Música Eu vou danado, pra cá tem que 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 com vontade de chegar. Merculhão no campos, moleques, pulados, vem vê-lo passar, adeus, adeus. Adeus, morena, do cabelo cacheado, ali mora, o pai da vaca, que a vaca, mas cai embora, cai embora, cai embora, cai embora, cai embora. Música Música Eu quero um trem, eu preciso de um trem, eu vou danado, pra cá tem que vou danado, pra cá tem que vou danado, pra cá tem que confortar de chegar. Música Eu vou danado, pra cá tem que vou danado, pra cá tem que vou danado, pra cá tem que com vontade de chegar. Merculhão no campos, moleques, pulados, vem vê-lo passar, adeus, adeus, meu trem. Música Adeus, morena, do cabelo cacheado, ali mora, o pai da vaca, ali é a casa das caimora, cai embora, cai embora, cai embora. Aqui é pra sair bora O que é isso? A CIDADE NO BRASIL